Alô, alô galera do YouTube, tudo certinho aí? Numa boa, beleza pura? Estamos aqui chegando mais uma vez com o horóscopo da semana. É, lua cheia, hein? Vai dominar o céu esta semana, esparramando uma energia forte e muito emocional. Porém, como nem sempre, né? A gente deve tomar decisões baseadas apenas na emoção, então, convém tomar cuidado, seja no trabalho, negócios ou no amor. E antes do seu horóscopo, aquele recadinho, não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, tá? Já estamos com mais de 118 mil inscritos, mas claro, eu quero mais, eu quero muito mais e conto com a sua inscrição. Agora sim, o seu horóscopo da semana! Ares, boa fase para desenvolver ideias novas no trabalho, convivência em família, com altos e baixos. Viagem ou passeio vai aliviar o seu estresse. E o céu do seu amor está firme, mas pode mudar, hein? Espere notícias positivas, mas não misture romance com questões profissionais. Valeu, Ares! Touro, converse com colegas, ajude quem precisa no serviço, mas fique longe de gente fofoqueira, touro. Pode encontrar um jeito novo de faturar. Muito brilho no céu do seu amor, amigo, amiga ou familiar vai dar força em paquera. E ex-amor pode reaparecer. Gêmeos, pense duas vezes, hein, gêmeos, ou até três, antes de gastar com coisas supérfluas ou investir dinheiro em ideia de colega, tá? Fuja de discussão com parente mais velho. Ensolarado o céu do seu amor, gêmeos. Reforce os laços com uma pessoa amada e evite o ciúme. Câncer, vai precisar trabalhar duro para atingir metas no trabalho. Cuidado com pequenos acidentes em casa, câncer. Totalmente estrelado o céu do seu amor. Com simpatia e charme, vai arrasar na vida dois. E pessoa nova pode balançar seu coração. Leão, bom astral, leão, para aprender coisas novas, crescer na carreira. Talvez um segredo venha à tona, hein? Alegrias com filhos e sorte em jogos. Ligeiramente instável o céu do seu amor, perfeito? Intimidade quente, desde que você não faça cobranças. E virgem, se quiser trocar de emprego, investigue sua área e peça ajuda a amigos, virgem. Segredo do passado deve ser resolvido numa boa. Alguns trovões no céu do seu amor, hein? Risco de decepção com paquera, mas estabilidade na vida dois. Libra faz excelente para tentar aumento de salário. Use sua energia para comunicar seus desejos, atrair aliados e vencer desafios em grupo. Só nuvens clarinhas no céu do seu amor, hein, Libra? Faça programas diferentes com uma pessoa amada. Escorpião, alô, minha irmã astral, meu irmão astral. Modere sua vontade de mudar as coisas no trabalho, tá? Pode repaginar o seu visual com sucesso esta semana, mas cuidado com desilusão como amigo. O azul domina o céu do seu amor, paquera favorecida e chance de realizar sonho com a pessoa amada. Alô, Sagitário! Use sua criatividade para lidar com pendências e mudanças de última hora no serviço. Controle sua ansiedade, hein, para não discutir com o pessoal de casa, tá? Brilho intenso no céu do seu amor, intimidade quentíssima no romance. Capricórnio, mostre que você vai dar conta das suas tarefas profissionais, mas não prejudique os outros em nome da sua missão, hein, Capricórnio? Uma novidade na carreira tem tudo para surgir. Calminho, céu do seu amor, né? Há dois boas notícias chegando e a saudade pode atrapalhar romance à distância. Agora é Aquário. Boas surpresas no trabalho, mas controle sua teimosia para não criar atritos, hein, Aquário? Momento positivo para pensar em sociedade, mas cuidado com o seu dinheiro, hein? Céu do seu amor ameaçando chuva, hein? Por isso, converse mais com a pessoa amada. Sexualidade vibrante. Peixes, possibilidade de resolver problemas ligados a dinheiro em família. Parente, pode te passar boas dicas profissionais. Ganhos inesperados, hein, peixes? E o céu do seu amor? Um pouquinho nebuloso. Romance vai exigir dedicação e carinho ao mesmo tempo. Valeu? Valeu, valeu, pessoal. Um grande abraço, um abraço forte, saúde e sorte. Uma boa semana para todo mundo. E até domingo, se Deus quiser. E até domingo, se Deus quiser.